Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ixion, né, e como vocês viram aí no primeiro episódio, foi um episódio longo, né, episódio longo, episódio em 4K, bonitão, né, espero que tenha valido aí o like aí de vocês, espero que vocês tenham curtido, tá, daqui pra frente, esse vai ser o nível dos vídeos no canal, né, então, já tem alguns outros vídeos, acho que em 4K, não lembro se já tem, se eu já coloquei algum, mas provavelmente já deve ter colocado já sim, mas acho que ainda não tá disponível pra todo mundo, mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham curtido a mudança aí, né, trocamos a máquina, pra você evoluir a coisa toda. Bom, estamos na sequência dos eventos que ocorreram no final do episódio passado, e como vocês viram lá, né, a corporação, né, mandou a gente fazer um salto, né, um salto, um warp drive, né, um dolos, né, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui fora aqui, o voley, voley jump, né, que é o nome, voley jump, que é o nome do motor. E aí eu tenho algumas coisas pra demonstrar aqui pra vocês depois, o jogo tá pausado, tá, tá, tá exatamente depois daquela cutscene, tá, daqui pra frente eu não vi praticamente mais nada no jogo, tá, eu só fechei o epílogo, o epílogo não, né, o prólogo, e daqui pra frente vai ser tudo na surpresa, né, junto com vocês. Então eu quero que vocês entendam que o pace, né, a maneira como as coisas vão acontecer na série, vão ser um pouco mais lentas do que seria numa gameplay que, tipo, eu já conheço tudo do jogo. Inclusive eu queria entender como é que depois esses caras vão fazer pra transformar esse jogo aqui num, né, numa situação que você possa jogar diversas vezes, né, sei lá, só aumentar a dificuldade, será? Acho que não vale a pena só aumentar a dificuldade, né, deixar recursos mais escassos, acho que não vale uma outra gameplay, talvez eles lancem algum outro tipo de cenário infinito, tipo Frostpunk mesmo, mas não sei não. Vamos lá, vamos pro jogo. Então vocês viram que no final, né, do primeiro episódio, eles fizeram lá o Vowly Jump, né, e a lua foi quebrada, só que tem um detalhe dessa quebra da lua. Se a gente for aqui fora, que isso se tratando da lore do jogo agora, tá, olha lá, a lua tá quebrada, ó. Lá mostra que a lua ficou quebrada e ficou azul, tá, porém essa lua que a gente tá aqui do lado aqui, ela está quebrada e está vermelho. Tem outro detalhe também desse sistema solar, que eu tava observando, é que ele não tem mais nenhum outro planeta além da Terra e a nave de Urshanabe. Então pode ser, tá, pode ser, eu estou chutando aqui, que talvez nós estejamos no universo paralelo, pode ser, tá, é só um chute meu aí, não sei, pode ser que isso a gente vai descobrir durante o decorrer da série, tá. Então vamos lá, vamos entrar aqui, então a partir desse momento irei soltar a pausa e vamos reagir ao que tiver que reagir, vamos lá. Novo objetivo, reparar a Taekwondo, né. É, encontrar um asteroide com depósitos de ferro, opa, mais um objetivo primário. É, resolver o evento, os fantasmas de Urshanabe no sistema planetário e alimentar mil membros, tá, eu tenho 199, tenho 4 desse aqui, então é o suficiente pra alimentar. Eu vou tentar não pausar o jogo, mas eu também vou tentar não acelerar muito, tá. Então o jogo pede que a gente resolva esse evento, tá, peraí que tem mais coisa aqui. Tá pedindo aqui um evento, vamos ver. Tá, o administrador, administrador no caso sou eu, né. É, você percebeu que a lua foi quebrada, né, quebrada, foi quebrada ao meio, basicamente, e os membros da minha tripulação estão querendo, né, algum, um comunicado aí oficial, né, sobre esse assunto. Aí temos três opções aqui. Dolos fez muitos inimigos, é nossa culpa ou é o destino da humanidade? Eu acredito que a culpa foi nossa, né, não queria falar não. Vamos pelo caminho da sinceridade? A culpa foi nossa. Toma. Menos 5%, 5% só? Pô, então tá bom. Ok, final. E tem mais um aqui, tem mais um evento, vamos lá. Tá dizendo aqui que a tripulação tem vários questionamentos pro que aconteceu com o planeta Terra, tá. Mante Behavioral, que é comportamento, né, algoritmos de comportamento, Mante deve ser o nome próprio. Estão predizendo uma diminuição na produtividade de 22%. Se essas questões não forem respondidas, como administrador da Tycoon, você deve encontrar respostas. Aí ele tá dizendo aqui, enviar uma expedição para a Terra. Ok, beleza. Novo objetivo, ok. Vamos fazer o seguinte, então, de agora em diante. Eu vi ali. Ah, não, apareceu. Ah, apareceu agora. Vamos fazer o seguinte, vou pausar aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar aqui uma meta. Vai ser a seguinte, toda vez que tivermos objetivos brancos, tá, a gente vai sempre fazer a sidequest. Tá, pra gente obter o máximo de informação possível no jogo, pra ninguém ficar completamente perdido, inclusive eu. Tá, e aí quando não tiver mais as missões brancas pra fazer, a gente vai pras missões amarelas, que eu acho que elas que evoluem a história, né. Pelo menos no prólogo foi assim. Então tá pedindo pra eu enviar uma missão até a Terra. Vamos lá, vamos lá no planeta aqui. Ok. Planeta Terra. Rapaz, a temperatura da superfície da Terra foi pra 83 graus. O louco! Tá, vamos enviar aqui a nave de pesquisa pra lá. Certo? O que mais que tem pra gente fazer aqui? Ah, ele tá mandando encontrar depósitos de ferro. Acho que eu tenho que enviar a minha navinha aqui, né. O cara aqui ficou bravo porque eu tava chamando a sonda dele de satélite. Porque pra mim parece um satélite. Eu já expliquei pra ele lá, mas pra mim parece um satélite. Mas se eu chamar de navinha, de qualquer coisa, o importante é enviar, mano. O importante é enviar. Deixa eu... Vamos ver aqui. Tá mandando eu encontrar um depósito de ferro. Tem um aqui. Mas tá muito longe esse aqui. Tem mais perto. Opa! Tem um aqui. É bem pertinho, ó. Bem pertinho. Será que tem outro mais perto? Ferro, mas tem pouco aqui. Médio. Será que tem mais aqui? Carbono. Interessante essa mecânica, né? Opa! Mais um de ferro. Mas tá um pouco longe, né? Ah, mas essa aqui eu consigo ferro e gelo ao mesmo tempo, ó. E talvez carbono. Deixa eu ver se eu... Se eu consigo três materiais aqui ao mesmo tempo? Ou é impressão minha? Deixa eu ver. Ó, que interessante. Consegui três materiais desse ponto aqui diferente, ó. Não é... Ai, caramba. Tirei o mouse do lugar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Consegui. Esse local aqui, ó. Consigo ferro, carbono e gelo. Vamos enviar pra cá, então. Três materiais diferentes. Interessante, interessante. Já chegou aqui a nave. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. Vamos lá. Tá dizendo aqui que... Nenhum sinal foi recebido da Terra. Os oceanos parecem ter evaporado. Pô, com 83 graus é o suficiente pra evaporar? Achei que tinha sido um pouco mais, né? Pra evaporar o oceano. Ainda mais que a água tá salgada. Ahn... E a superfície... Aumentou... Pera aí. E a temperatura da superfície aumentou... Substancialmente, né? De maneira significativa. Desde que a Tycoon estava em órbita da última vez. Registro da atmosfera que indica a presença de fortes tempestades... E altos graus de dióxido de carbono, radiação e microplásticos. Que beleza, hein? O planeta azul não merece mais esse nome. Porra. Temos três opções aqui. Um ciclo, dois ciclos, três ciclos. Vamos começar sempre pela de três ciclos, né? A mais... A mais demorada. É... Mandar... Alguém lá pra procurar por sobreviventes, é isso? Ou procurar por sobreviventes. Acho que é só procurar por sobreviventes da órbita. Vamos mandar essa aqui, vamos ver. Três revoluções, né? Três ciclos. Perfeito. Voltemos à base. E o que a gente pode começar a fazer aqui? Tá, já mandei uma exploração. Mandei o satélite. Deve estar fabricando outro agora. Cadê o satélite? Já foi? Já foi. Vamos, chega, 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 chega juntos. Olha lá. Olha, pegou bem na pontinha aqui mesmo o gelo. Gelo, carbono e ferro. Então encontrei ferro. Agora ele está pedindo pra construir uma nave mineradora. Vamos lá na nossa doca. Construir uma nave de mineração. Certo? Tá dizendo aqui que eu tenho produtos aqui e eu não tenho como estocar. Ah, tá. Eu não tenho o local onde colocar aqui, no caso, seria os eletrônicos. Fora isso, eu acho que talvez eu possa ir na construção externa. Dá pra aumentar? Dá pra aumentar. Custa um eletrônico e quarenta e... Eu tenho quarenta e cinco? Não tenho, né? Aí não dá, pô. Não dá pra aumentar. Precisa de quarenta e cinco. Só tenho onze. E eu mandei construir outra nave. Ainda bem que eu mudei a tempo ali, né? Só sobrou onze. Queria aumentar mais painéis solares. Como é que está a minha pesquisa? Sessenta e nove por cento. Beleza. Inclusive, agora que eu me toquei. Tem uma coisa nova acontecendo aqui. Ficou pronta a nave de mineração. Eu estou tomando dano aqui na integridade do casco. Estou tomando menos vinte e oito. Menos vinte por ter feito um salto. E menos oito por setores abertos. Setor um aberto. Menos vinte e oito total. Rule repair. Zero. É porque não está ligado, né? Eu teria que ligar aqui, ó. Pra ir reparando, ó. Então vamos ligar. Pra manter reparando. Acho que eu tomei um dano aqui que é irreversível. Acho que isso aqui não volta mais o casco, ó. Deve ter tomado cem de dano aqui que talvez não volte mais. Vamos ver, né? Mais pra frente o que acontece. Vamos lá. Nossa nave mineradora está pronta. Eu acho que eu preciso só filtrar ela aqui, ó. Aí, pode ir buscar tudo. Não, mas começa pelo ferro. Tá bom, essa sequência tá bom. Ferro, carbono, silício e gelo. Olha lá, ela indo lá buscar o ferro primeiro. Show de bola. Ah, terminou aqui, ó. Vamos ver o que eles estão falando. Após uma longa busca, não encontramos nada além de entulho. Sem sinais de vida, nem mesmo um corpo. Tá vendo? Não tem corpos nenhum, ó. Então pode ser que já tenha passado muito tempo ou a gente esteja em outro local. Não faz sentido não ter corpos e a gente tá no mesmo planeta. Eles chamaram de lunaclismo isso. Causou uma série de eventos que causaram o colapso, né? Da civilização termo-industrial, que no caso é o que a gente estava agora. A terra se tornou tóxica e um deserto árido, né? Castigado por ventos, né? Mais ou menos isso aí. Ficou mais inóspito do que Marte. Ô, louco, ficou. O negócio ficou feio aqui, hein? Tá dizendo aqui que o único traço, né, de civilização que foi encontrada foi um Fallen Stela, né? Estela é tipo um... É tipo uma lápide, né? Estela. É tipo uma lápide. Onde era a cidade de Washington. Presa num crevice. Que diabo aí. Acho que é vala. Numa vala. E foi abrigado do vento. É... Uma reza, né? Uma homoração implorando por perdão divino. Está escrito em ouro na sua superfície. Caramba. Então, mas... Pô, só tem esse traço de humanidade no planeta? Nem sabe se é humano, né? Isso. Tem esse detalhe aí. Tem que tomar cuidado. Mas a parte boa é que a gente conseguiu 97 de ferro, 149 de carbono. Como é que é o nome? Polímeros e 45 de ciência, mano. Eu vou deixar pegar essa ciência primeiro, né? Antes de continuar aqui com as coisas. E aí já vai pegando a ciência. E cadê minha nave que vai buscar? Ah, está indo buscar lá. Qual que é a sequência que ela usa mesmo? Ela vai primeiro na comida. Depois ela vai no carb... Então está certo. Vai na comida. Depois vai no polímero. E depois vai no... É, eu tenho que tirar esse ferro daqui, ó. Porque senão ela vai buscar ferro lá. E ela está indo já. Ela já foi, na verdade. Cadê? Volta a nave. Não era para ela pegar ferro. Ah, não. Ela trouxe os polímeros. Beleza. E agora com esses polímeros eu posso fazer o painel. Cadê? Construção externa. Aí, ó. Mais 45. Eu tenho todo o material necessário. Tem que tomar cuidado que vai ir caindo a integridade do casco enquanto eu faço esse reparo aí, né? Esse aumento dos painéis solares. Mas eu acho que é viável fazer o aumento, sim. Peraí que ainda falta ciência ainda para pegar. Está em 13 ainda. Cadê a minha nave? Aqui a nave já está pegando o ferro. 26 para coletar e 29. Ok, beleza. Vou fazer o seguinte então aqui, ó. Eu vou colocar para ser... Deixa dessa... Acho que eu vou construir mais um, tá? Acho que eu vou construir mais. Acho que vale a pena, viu? Vou construir mais um... Docking Bay. Fazer mais naves. Acho que vale a pena. 60 vai gastar mais energia. Eu vou ter energia para isso. Gasta quanto? 14. O trabalho está... Está ok. Vai aumentar mais 45. Eu tenho disponível 37. Está bom. Está bom. Vamos mudar isso aqui para armazenar eletrônicos. Aí, boa. Vou começar a organizar isso aqui. E talvez colocar isso aqui para armazenar ferro. O ferro normal. Terminou a pesquisa? Qual que seria a próxima aqui? Bateria, né? Acho que bateria... Ah, tenho essa parte aqui que é a parte de estabilidade. Mas vamos para a bateria. Vamos ver o que dá. Pode fazer a pesquisa aí, meu filho. Opa, tem uma demanda aqui. Administrador do setor 1 quase alcançou a sua carga máxima estrutural. Mais infraestrutura será necessária em breve. Um novo setor deve ser destrancado, né? Originalmente, os setores são programados para destravar automaticamente após completar a missão para a próxima... Inclusive, bem lembrado, nós estávamos fazendo um salto para essa estrela, né? Que era a próxima Centauri. Mas, pelo visto, ou deu errado ou deu certo e a gente ainda não sabe que está em próxima Centauri. Pode ser isso também. Com a mudança dos objetivos da missão da Tycoon, essa restrição pode ser ignorada, né? Manualmente, tem alguns algoritmos, né? Algumas trancas que podem ser ignoradas para abrir o novo setor. Aí, vamos liberar o novo setor em 10 ciclos. Ou a Tycoon ainda não tem os recursos para... Ah, mano, vamos liberar, gente. Quer ver, né? Como é que funciona. A gente gosta de um desafio. Vamos liberar. Estou de bola. O que eu preciso para liberar? Abra o gateway do setor. Seria aqui? Mas aqui é setor 6. Não, vamos abrir o setor 2. O que precisa... Eita, pombo. 80 de ferro, 1 eletrônico, 16 de comida e 40 candango. Tá bom, vamos lá. Né? Vamos para o desafio. Vamos ver o que acontece aqui, se fizer isso. Está trazendo aí no material. Eu posso aumentar a prioridade disso aqui primeiro? Vamos aumentar a prioridade primeiro dessa construção aqui, ó. Para depois gastar o ferro aqui. Vamos lá fora que eu acho que tem mais missões para fazer. Tem, claro. Agora, a próxima é o quê? É, apesar que tem satélites das Nações Unidas aqui, né? E o N... É, pode ser que seja o nosso, mas pode ser que estejamos no futuro, né? Pode ser que estejamos no futuro. Não me atentei para esse N aqui, ó. Agora que eu fui ver. Tem uns satélites aqui em volta. Vamos investigar nossa terra natal. Vamos lá. Vamos ver se encontra alguma coisa interessante. Enquanto isso, vai pegando aí o material. O que tem ainda para pegar? Beleza, já está pegando agora o aço. Já está colhendo aqui o que tem para colher de carbono. E depois vai para o gelo. Tá. Voltamos para cá. Eu preciso construir esse negócio de fazer o meu próprio aço, né? Quanto ele custa? Aqui. 50 de aço. 2 de eletrônico. 15 de energia. E 30 pessoas para trabalhar. Olha o tamanho disso. Eita pomba. Tá, mas eu vou pegar... Eu peguei bastante aço lá. Por enquanto, não vamos fazer ainda, não. Não pediu para fazer, então não vamos fazer. 42% para abrir o novo setor. Eu estou resolvendo esse aqui, né? Que é... Ah, tem que fazer ele. Tá, que é o objetivo primário, sim. Caramba. Dá para pôr ele aqui, ó. De lado. Mas aí eu perco todo esse espaço na frente dele aqui, ó. Cabe aqui? Cabe aqui, ó. Trocar essa rua para cá. Tirar essa rua. Dessa forma. E aí coloca ele aqui. Assim. Boa. Cadê minha nave? Demorou para ir pegar mais ferro já, hein? A de rosca? Aí, beleza. Trouxe mais. Costa aí a nave. Costa aí. Como é que está a construção do painel? Caramba, que demora. Ah, eu tirei a prioridade de pegar o ferro porque ele foi buscar carbono. O que eu fiz de errado aqui? Nas prioridades. Ah, e o carbono vem... Não, vem depois, pô. Era para estar pegando primeiro o ferro mesmo. Pera aí, por que ele está indo aqui? Isso aqui tem prioridade mais alta, pô. Cabeção. Aí, já virou de novo. Não entendi. Será que não é da esquerda para a direita a prioridade? Eu estou confundindo? Pode ser que seja da direita para a esquerda, né? Tem esse detalhe aí. É, se for para a direita e para a esquerda, fez sentido porque pegou primeiro. Acho que a prioridade é da direita para a esquerda. É o contrário do que a gente está acostumado. Mas tá bom. Agora eu fui buscar o aço já. Já buscou, inclusive. Opa! Saiu aqui o resultado. A huge crevace. Acho que é vala mesmo, tá? Uma grande vala, uma valeta, um buraco, alguma coisa assim. Acho que é isso aqui. Através do solo. Onde foi o nosso lar, né? Não há traço de civilização. É, isso aí já deu para perceber na primeira expedição. Ó, 9 eletrônicos, 45 de ciência. Beleza, ótimo. Vou esperar pegar a ciência primeiro antes de continuar essa missão. Eu achei que eu tinha colocado prioridade mais alta aqui. Ah, coloquei. Eles estão trazendo para cá já o material. E o painel solar está sendo construído. Então tá tudo certo. É bem detalhadozinho, né? Então como é que fica a construção aqui do... Da forja. Ó, voltando gente para trabalhar aqui. Inclusive eu tenho que tomar cuidado porque quando eu aumentar a carga de trabalho, eu vou ter problema com as condições de trabalho, né? E eu já perdi aqui uma cacetada de gente, ó. A galera já está aqui já, ó. Eu já perdi 40 trabalhadores. Então eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Aí, boa. Meu painel solar foi construído. Começou a faltar comida já, ó. Aí, boa. Está construindo aqui. Onde eu vou fazer mais naves. E aí eu já não consigo fazer mais uma doca aqui, né? Com esse cara aqui. Eu acho que já não dá. Hum... Não sei se foi uma boa ideia ter colocado ali, não. Deveria ter procurado outro lugar para colocar. Mas eu acho que não perde recurso, desconstruir, construir outro lugar, não. Porque aí eu mudaria essa área aqui, ó. Já comecei a ter problemas já com a infraestrutura já. Vamos lá. Próxima missão na terra agora. Investigar o... O quartel general de Doulos, né? Vamos lá. Eu acho que a minha nave... A mineradora já está voltando. Ela está voltando porque ela explorou tudo aqui. Vamos mandar mais uma. Ih, estou vacilando. Já devia ter mandado, né? Procurar um depósito de ferro. Cadê? Eu tinha um maior aqui. Não tinha aqui, ó. Aqui, ó. Alto. Mas só tem ferro também. Vamos nele. Pode mandar. Bom, como está começando a acumular carbono aqui, eu vou mudar esse aqui para colocar o carbono. E talvez fazer mais, né? Fazer mais armazenamento. Fazer mais um. E esse aqui vai armazenar... O que é que vai armazenar? Por que eu estou fazendo mais um? Gelo, né? Gelo. Vou começar a trazer gelo também. Pesquisou a bateria. Eu tenho 31 de ciência. Com 31 eu consegui pesquisar alguma coisa. Cryonic Center. Criogenia. Acorda humanos que estão em criopodes. Putz, eu tenho 31 de pesquisa. Eu não sei o que pesquisar. Mas também eu não consigo finalizar nenhuma pesquisa. Todas custam 45. Vou dar uma segurada, né? Na pesquisa. Vamos ver. Terminou aqui. Ah, mais 45 de ciência. Só encontraram alguns restos de metal. E sujeira, né? É... Encravadas na terra. Né? Enfiadas na terra. Não tem sinal de sobreviventes. Mas tá bom. 225 de aço. Boa. Regacei. Estourei. Já fez mais uma sonda? Tá fazendo. Agora fez. Vamos lá. Já vou mandar. Posso ficar vacilando com essa exploração aqui, não. Deixa eu ver aqui perto. Aqui. Vamos ir rodando e saber o que tem. Opa. Mais uma de ferro. Mas tem um negócio ali de ciência ali. Que tá apitando. Onde que é? Mais longe? Mais perto? Onde que é que isso aqui tá apitando? Aqui. Aqui. Ah, cadê? Aqui. Aqui. Vamos aqui. É longe, né? Tá bom. Manda pra lá. Ó, tem duas demandas aqui. Vamos ver. Administrador. A miss... O... O resumo da missão, né? Informou que a expedição na terra foi... Discuti... Tá sendo discutida pela tripulação. É... Os sentimentos de ter perdido todos os seus... Os pensamentos, né? De ter perdido todos os seus amados, né? Destruiu a moral de muitos deles. Os sintomas desse trauma estão sendo... Acho que ganhou o nome, né? São sendo designados os sintomas desse trauma como a doença da terra morta. Death Earth Sickness. Dead Earth Sickness, né? A doença da terra morta. Estabilidade menos um. É, beleza. Como é que ficou isso aqui, então? Deixa eu ver. Bom, por enquanto eles estão felizes ainda. Eu tô ganhando mais um... Da HUD tá acima de 25%. E as pessoas todas vivendo dentro de... Alojamentos. Então tá tudo ok. Tá. Tá bom. Eles estão felizes. Isso que importa. Tem mais uma demanda aqui. Administrador. Pela segurança da humanidade, nós vamos encontrar sobreviventes e aumentar a população da estação. Nós não temos tempos para ir pelo sistema do ciclo de reprodução da nossa espécie, né? Da sua espécie. Até porque é a IA falando comigo, né? Adicionar novos membros para a Tai Kuan terá um efeito positivo na moral. A estase criogênica é a prática pioneira da Dolos, né? Eles já faziam isso. E muito antes de deixar o sistema solar, eles já estavam praticando a criogenia. É, tem uma chance muito alta de podes de criogenia conter sobreviventes esperando pela descoberta. É, então... É, realmente acredito que nós estamos no futuro. Baseado nisso aqui, mas não tem nenhum outro planeta ou a gente ainda não conseguiu enxergar os planetas, né? Marte, Saturno, Urano, Mercúrio... Mas... Baseado nessa informação aqui, então... Tecnicamente ainda estamos no mesmo sistema solar. Beleza. Encontrar e coletar 500 criopodes. Ô, louco, 500 é bastante, hein, mano? Então vamos para a pesquisa lá. O que é que... É isso aqui, né? Centro de criogenia. Pode começar. Como é que está a minha nave aqui? Ela está pegando ciência ainda. Ela tem um pouquinho de ciência para pegar. Vamos acelerar aqui só para ela pegar esse restinho. Beleza. Tá, vamos dar um pulo agora. Aqui, ó. Apesar que eu tenho isso aqui para ver ainda que faz parte do objetivo primário. Mas como eu falei, né? Eu vou dessa forma. Primeiro nos objetivos secundários. Ah, vamos lá. Agora eu posso fazer mais três naves de carga? Ou duas naves de carga? E uma de mineração? Ou mais uma de cada? Duas de ciência eu acho que não precisa. Vou fazer mais uma de mineração e duas de carga. Deve ter feito a de carga primeiro, né? Deixa eu cancelar essa aqui. Faz a de carga. E troca. Ah, dá para já configurar antes. E troca essa última aqui. Ah, Marcelo. Essa aqui. Qual ficou a última? Aqui. Essa aqui troca para mineração. E aí eu já posso configurar já como é que ela vai fazer. Não, não posso. Eu sei que já podia configurar aqui, mas não dá não. A nave chegou lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui de bom. Vou dar uma resumida aqui para vocês, tá? Para não perder muito tempo. Vamos lá. Ele está dizendo aqui que encontrou uma grande estrutura. Eu acho que é Nações Unidas, tá? O N. Eu acredito que seja Nações Unidas. E que ela faz a Taipo 1 parecer um inseto. De tão grande que ela é. Ela está dividida em três partes, né? Que seria o núcleo. Uma parte que é uma parte de carga. E uma área cheia de detritos, né? Então a gente pode vasculhar. Alguma dessas três aqui está pedindo para tomar cuidado. Então provavelmente a gente pode tomar algum dano aí em observar os locais. Mas como eu falei, né? Vamos seguir a regra de ir sempre pelo mais demorado. Vamos observar a área mais densa ali de produtos. De detritos. Como é que está a minha situação aqui na produção de naves? Beleza. Está fazendo o primeiro cargueiro. Precisa de mais cargueiros mesmo, tá? E tomei uma paulada aqui, ó. Eu não consegui aumentar o setor a tempo. Putz, faltou um de ferro, ó. Ah, que sacanagem, mano. Aí, liberou agora. Que maldito. Faltou um de ferro. Tá, liberei o novo setor. Eita, pomba. Tem 40 pessoas desabrigadas. Ixi, acho que eu tenho que fornecer as coisas tudo aqui, né? Tá, eles estão entrando por aqui. Vou puxar uma rua. Peraí, vamos puxar a rua aqui. Dou uma ponta até outra. Vou usar essa parte de cima aqui para pôr armazenamentos. Eu acho que eu preciso pôr aqui o basicão, né? Que é workshop para construir as ruas. Isso mesmo. Começou a construir. E... Ah, eu tenho um stockpile grátis aqui, ó. Certo? Acho que é isso, né? Não, peraí. Eu tenho que dar para eles comida dessa forma. Vou pegar aqui o material para poder começar a construção. Aí, liberou essa área aqui. Vamos atrás do restante do material aqui, pô. Pega por aqui. Já vem para cá. Na verdade, vem para cá, né? Cancela isso aqui. Aí vai conseguir pegar tudo ali. Aí aqui pega aqui. Esse aqui pega todos esses. Esse aqui pega até aqui. Esse aqui pega esse aqui. Aqui eu consigo pegar todos esses em linha reta. Pega aqui. 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 E aqui eu estou pegando o acesso para tudo, tá? Para quem não está percebendo o que eu estou fazendo aqui, eu estou liberando para coletar. o máximo de material possível que estiver disponível. Ó, construiu. Mas eu acho que está faltando um armazenamento. Eu tenho mais um grátis. Aê, pronto. Ah, faltam os alojamentos. Hum... Tá. Vou colocar essa rua aqui. Peraí. Onde eu ponho os alojamentos? O que eu vou pôr para cá? É que os alojamentos são 3x3, né? Vou pôr aqui nessa rua aqui, então. Tem que botar alojamento para 40 pessoas. Deixa eu clicar aí no botão errado. População. Alojamento. É 15. 30. 45. Certo? Acho que é isso, né? Tem alguma demanda no setor 1? Dá para clicar aqui direto. Aí, tem demanda assim. Ele fica marcado ali, ó. O que vocês estão pedindo aqui? Novo setor foi liberado. Ok. Só para avisar. Olha, aumentou 10% a confiança em mim. Tá bom? Tinha perdido 15, aumentou 10. Perdi 5 no total, né? Aê, pô. Saiu minha primeira nave. Configurar ela aqui. Poxa, já saiu mais duas, Marcelo. Você está vacilando aí. Acho que eu posso, com 3 naves, acho que eu posso pôr para pegar tudo, né? Quando tudo é prioridade máxima, nada é prioridade máxima, né? Já diz o ditado. Pronto. Acho que agora eu tenho nave suficiente para fazer um arregaço agora. Tá, vamos mandar mais um satélite para pirulitar por aí. Ó, aqui tem bastante ferro aqui do ladinho, ó. Mandar aqui. Ah, mais uma mineradora. Pode pôr para minerar tudo que tiver. Boa. Estou gostando. Está evoluindo bem esse episódio. Os episódios vão ter mais ou menos meia hora, tá? Meia hora, mais ou menos. Porque o primeiro episódio lá, 4K, renderizado, só deu 30 GB só. Tranquilo. Quase nada. Opa, vamos recolher isso aqui, rapaziada. Pode recolher tudo. Tem menos aqui, né? Olha a diferença. É, eu não acessei esses aqui também, ó. Vou fazer uma rua aqui para acessar esses aqui. Olha o mais que eu sem acesso. Esse aqui, ó. Já quero acesso a tudo. Tudo que eu puder pegar, eu quero pegar. Acho que faltou esse aqui. Qual que é que faltou? Não, nenhum. Esse aqui faltou. Aí, boa. Pode mandar pegar tudo. Estou de bola. Terminou a missão? Já foi 5? Hum, boa. Os pedaços da cápsula, né? Estão voando para todos os lados. Flutuando por todos os lados. A maioria pertence... Eu acredito que seja nações... Eu vou falar que é Nações Unidas, tá? Nações Unidas. Porém, algumas delas tinham a sigla BMS. Mesmo com vários problemas, né? Potenciais e impactos psicológicos pela presença de corpos humanos. E tá isso. Tem vários corpos humanos boiando por aí. Estamos no futuro. Provavelmente, tá? Estou batendo martelo aqui. Mas cadê os outros planetas do Sistema Solar, né? O time de Oxford foi capaz de recuperar os recursos. Mais 10 de ciência, 33 e 25. Acho que isso aqui é o Criopode. Muito bom. Agora nós vamos investigar... Vou deixar o núcleo por último. Vamos investigar a área de carga. Vamos lá. Hum, eu pus para investigar. Deve ter deixado pegar a ciência primeiro, né? Agora já foi. E as três naves já estão construídas aqui? Acho que sim. Beleza. Ó, já estou produzindo. Ah não, tá construindo ainda aqui a parte da mineração. Mas tá bom. Eu acho que por esse episódio aqui tá de bom tamanho. Construímos ali mais um setor. O pessoal já tem alimentação. Vai ter casa. Como é que tá aqui as condições de trabalho? Optimal. Aqui está optimal também. Mas aqui praticamente eu também não tô fazendo nada. Mas o mais importante é que eu liberei toda essa área inferior aqui agora, né? Pra fazer mais locais... Mais baias, né? De construção, de docas, tudo mais. Então vou tentar deixar essa área inferior aí disponível. Deixa eu só esperar eles terminarem aqui essa construção. Não tá chegando comida aqui. Eu também não estou produzindo comida aqui. Hum, vamos ver. Tem essa... Ah, liberou aqui, ó. Recursos. O que eu posso fazer aqui? Setor 1, eu posso selecionar comida e mandar pra lá 4 de comida? É assim que funciona? É assim que funciona, eu acho. E aí comida vai mandar pro setor 2, 3, 4, 5 e 6. No mínimo 4 e no máximo 4 de comida. Porque eu preciso de 4 lá porque tem 40 pessoas. Eu acho que é assim que funciona. Certo? Antes de verificar o que tem nessa transmissão, vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu pra evoluir bem. Ó, tá pronta. Vamos ver como é que é a animação. Rapaz! Não é muito aço, não. Ah, louca, hein? Ó, tem esteira e tudo. Respeita, pô. Beleza, galera. Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí